Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia com Claudinha, gente, terapia do dia nesse domingo Ai gente, agora que deu uma refrescada, tava um calorão, essa noite foi muito quente, inclusive foi difícil, sabe? Ai credo, nossa, horrível. Agora tá um pouquinho mais fresquinho, vamos fazer esse Claudinha, espero que vocês gostem Lendo aí os comentários de vocês, vocês deixaram aí nos vídeos, continuem fazendo isso, pra gente sempre ter Claudinha aqui no canal Já vou mostrar o perfume que eu estou usando nesse vídeo, e quem veio me ajudar foi o marido, que tá vendo que vídeo vai ser agora E eu estou, ai gente, eu tô com saudade de usar perfumes mais assim, ai vocês sabem, né? Calor Então eu peguei aqui do Cláudia, o Veluté, aqui ó, Veluté, que faz as vezes do Narciso Rodrigo Poudré Ai gente, que coisa linda, né? Nossa, a diferença que nós temos deste para o Narciso Rodrigo original, é que este tem fixação, este tem evolução Infelizmente o Narciso na minha pele, o Veluté, o Veluté, o Veluté é esse aqui, o Veluté não deu certo E não só na minha, muita gente reclama da baixa fixação, da baixa performance, né? Esse do Cláudia que tem performance e é maravilhoso A relegância de Narciso Rodrigues, gente, tá aqui, que tem fixação na pele, isso é maravilhoso Conheçam, tem vídeo dele aí no canal Não é um perfume pra gente usar no dia do calor, forte, mas como deu uma... agora, por exemplo, 24 graus, né? Então já dá pra gente usar um perfume desse e se sentir totalmente perfumado, elegante Um talquinho gostoso, ai que delícia, poucas borrifadas, você já tá assim, sabe? Aquela aura gostosa Quer dizer, então, que o Narciso Rodrigues, o Veluté, é o Narciso Rodrigues com fator clauque Fator clauque, né? É o Poudré, só que com fator clauque De qualidade, de, sabe? De... Ah! Toda diferença! Então sejam muito bem-vindos, não se esquece de se inscrever publicamente Essa semana eu já vou anunciar o primeiro vídeo de sorteio primacial, né? Você vai escolher um perfume primacial, a sua escolha! Você vai escolher uma sua escolha, a segunda vez que eu faço isso Enfim, é o calor e só os remédios, mas sempre assim É uma redundância perfumada É, pois é, né? Então, mas tem que ser inscrito público O primeiro sorteio vai ser pra quem é membro Pra quem faz o valeu, pra quem tem o apoia-se Cada modalidade que uma pessoa participa, ela ganha um cupom a mais Então o primeiro sorteio vai ser pra esse público Depois teremos o sorteio pra quem é inscrito público E vai seguir as regras dificílimas de cada sorteio, tá certo? Fiquem de olho aí que eu vou fazer o vídeo essa semana, tá? Tá cheiroso, né? O marido tá assim, ó Esse perfume, ele é muito bom, gente Ele é muito bom Sabe, não precisa comprar o original não Que além do mais, Narciso Rodrigues é caro, né? Não precisa Comprem esse de clauque Use o cupom do canal Ai, seja muito feliz Ele vai pegar aquele emontoado assim Assim, ele vai pegar aquele punho de amostrinha Vai colocar lá Vai, conheçam a seleção, o novo dono Você vai ver É paixão Eu tô falando aqui pro marido escolher Já escolheu Já escolhi, escolhi Dar o like que é muito importante Isso É uma coisa simples pra quem dá E muito importante Muito importante Vamos dar o like É muito importante Pra ver a relevância do canal pro YouTube Isso Eu vou atualizar aqui, né? Porque o marido vai ler E eu vou ler aquilo que o YouTube me manda Isso E eu escolhi o vídeo Três perfumes clauque Que não lembram nenhum outro São exclusivos E um deles é desafiador Você usaria? Aqueles maravilhosos Desafiador Gente, esse desafiador Que é o terceiro aí do vídeo O marido ficou apaixonado por ele, né marido? Desafiadores diferentes Não se parece com nenhum outro Gente, se você não viu esse vídeo ainda Olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o link aqui E vou deixar também no Saiba Mais Veja esse vídeo Conheça esses perfumes clauque Vocês vão ficar assim, ó Ah, que perfumaços Então vamos lá E esse vídeo é de 22 de fevereiro 22 de fevereiro Ah, em um mês já? Nossa, parece que foi esses dias que eu fiz esse vídeo Gente, tá passando rápido Tá passando rápido Aí quem veio desafiando no ouro Nossa, a Rosilene Ah, já veio a dourada desafiadora Falou o cal Que eu chego correndo E menininho correndo Símbolo do feminino Eu chego no like E assisto o vídeo todo E rostinho feliz Ah, muito obrigada, minha querida É assim mesmo Já chega dando like, né gente? E depois esquece Nos Claudinhas então Esquece mais ainda Porque vai Fica entertido Tá fazendo alguma coisa Quando veio acabou E esqueceu Então já vai agora Muito obrigada, minha querida Deixa eu ver Atualizei aqui O vídeo Perfumes usados nessa semana Mas acabados de maquiagem E cuidados com a pele Ah, faz uns dias já esse vídeo Vamos ver quem veio O Netaca Mandou aqueles emojis que ele sempre manda Like dado Ah, um abraço, meu querido E aqui na prata Eu venho com o André Nielas Ah, nosso queridíssimo Ah, ele fala Clau que manda uma piscadela Luxo, luxo de viver Luxo Boa noite, abraço E bicota Clau que é luxo É sofisticado Tem aquele fator Clau que só dele Que traz tudo isso para os perfumes Maravilhosos Ah, e abraço, viu, meu querido No vídeo Legend de Valentino Viegas Resenha de comparação com o Low de ser masculino Maravilhoso Nossa, gente, olha Perfeito, perfeito Mais que perfeito Mais que perfeito Marido perfeito Porque a performance é melhor Gabriel MD7GT Vamos ver como que é Gabriel MD7GT Engraçado Quando comprei Deu um cheiro de clara de ovo na minha pele Olha E o Legend não tem O feminino Muita gente reclama Masculino Nunca alguém tinha reclamado Tanto é que muitas meninas Usam o masculino Porque não tem essa característica E na pele dele ficou Olha Eu tenho Como eu tenho Essa nota me irrita muito Se eu uso Usa Eu até não economizo tanto Não Marido gosta Depois que deixei guardado Durante uns três meses E utilizei O cheiro ficou muito bom Ai Não entendi nada Ah, deixa eu maturar um pouquinho Precisava de deixar três meses Não Um pouquinho Você compra Mata a sua curiosidade Mas deixa sempre ali, gente Descansando um pouquinho É Deixa no espalho É Deixa lá no espalho Os perfumes Lá no escurinho Quietinho Que aí ele se mostra Totalmente pra você Viu? É isso, meu querido E que bom Que agora o cheiro Tá maravilhoso E você consegue usar E sentir toda a maravilha Desse perfume Ele é muito bom Realmente Um abraço É o nome Já diz tudo Legend Legend Aqui no bronze A nossa queridíssima Dani Luana Ah Eba Clauque Já dei meu like E bora assistir Todo vídeo De rostinho feliz Ai que bom Minha querida Um abraço Muito obrigada Chegou dando like Tá vendo E até bom Que daí vocês marcam Já assisti Já tem like Eu já assisti Fica até marcadinho Lá tem o marcador Tantos vídeos Que tem no canal Você pode até se confundir Um abraço Viu No vídeo Ai gente O glamour Noite Ah Boticário Por que faz isso Tão bom Esse perfume Lindo Chique Elegante É descontinuado Né Vamos ver quem veio Fernanda Mate Eu amava Esse perfume Ai Nossa Mais uma Mais uma viúva Dele Ele é maravilhoso Né minha querida Maravilhoso Realmente Volta Boticário Volta com ele Olha eu junto Minha querida Junto com você Minha voz Volta com ele O Boticário Para de lançar Tranqueira E volta Com as coisas boas Que você sempre Soube fazer Ah Boticário Não faz isso Com a gente Um abraço Viu minha querida Aqui Eu vou com a nossa Querida Lebe Ela põe Três orelhinhas Falaram Clauque? Falaram Clauque? Cheguei Para ver tudo Temos interações Com a nossa Lebe Andrezinha Dantas Clauquete Master Ai Gente Não tem como Não ser Esse menino Legiões de fãs E ela manda Quatro bicotas E a Lebe Andrezinha Oiê Tudo bem Ai menina E rola de rir Sou Clauquete Assumida A líder do fã clube Do fã clube A louca dos clauques Um dia ainda vou ser Um dia ainda vou ser rica Vou ter um armário Só de clauquinhos Um dia eu vou ser rica Vai ter só clauquinhos Ai que delícia Né gente Enquanto isso Enquanto isso Vai A gente vai comprando Vai conhecendo Comprando aqueles de 17ml Que agora tem também Vai conhecendo Ai são maravilhosos Né Ai abraço para as duas E a nossa Lebe Continua Ah tem mais Preciso achar minhas amostras Que escondi de mim mesma E rola de rir Agora quero saber Se tem amostra De algum desses Ai depois você conta Né Será que ela veio contar Depois você dá uma olhadinha Se ela veio contar para a gente Abraço No vídeo Ah Uma instância De Eudora Olha lá Resenha Recebi elogios Recebi mesmo Gente Ai que perfume gostoso Marcitete Claudinha Essa fragrância É uma delicinha É mesmo Viu gente Eu e minhas filhas Chamamos esse perfume De delicinha Abraços perfumados E eu vou colocar ele No leilão da causa Viu gente Então quem quiser Ai gente Não vai passar Dessa semana Eu vou fazer o vídeo Mostrando para vocês O que vai entrar No leilão da causa Não é nem leilão da causa É o mercado livre da causa Mercado livre da causa Tá bom Vai estar tudo com preço muito bom E eu mostro para vocês Essa semana Dessa semana Não passa E ele vai estar Vocês viram que ele está quase cheio Um abraço Viu minha querida Para você E para suas filhas Deliciosinhas Com esse perfume Sim Um perfume delicinha Sim Aí aqui vem com o Munetaka Riguchi Com os três Porro Nascer do Sol Os três violinos Os três corações verdes E like that Ai abraço meu querido É o segundo dele já hoje É Olha No vídeo Top perfumes Tipo perfumão Ão 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 Mesmo Johanna Kameala Vamos ver quem veio A Tzvia A Tzvia Zivia Zivia Médic Tzvia Ateliê Cegal e Baruti Aí ela assiste os outros vídeos também Né Ela faz a maratona dela também no canal Olha só A Médic É a Médic né Ela escreveu Meu amorzão Ai que legal Colocou um coraçãozão É a nossa querida né Eita mulher bonita Nossa Bonita Talentosa E muito carinhosa Gente eu estou chamando Zvia Pra fazer assim Errei né Zvia Olha lá Marido você me corrige Pra fazer uma live Ai mas há tanto tempo eu estou chamando Chamei de novo essa semana Vamos ver Como é que vai ser né Um dia ela vem Um dia ela cede A gente tem vontade de fazer com a Zivia Que nem a Felicia Eu quero te abraçar Quero te beijar Quero te apertar Um abraço minha querida Aqui a gente quer apertar também Aqui a nossa querida Lilian Brandila Calazan Ah sim Ela fala Você sabe que eu não banco Deixo para os meninos Ah tá Mas aqueles ali não são só masculinos não São compartilháveis Mas essa realmente minha querida Eles não são muito seu estilo Você tem um estilo mais bonequinha Isso Né Então realmente Ele é um estilo mais desafiador Ai mas é gostoso conhecer Viu É muito gostoso Um abraço No vídeo Renascer Lançamento Parfum Atalcadinho fresco Ai ele estava nos meus usados dessa semana Gente como ele é gostoso Ai sabe sempre Eu mesma me elogio Quando eu estou com ele Eu mesma me elogio Ele é muito bom Vamos ver quem veio Ricardo Maques Esse perfume tem uma aceitação fácil É bem agradável Ah meu querido Olha a aceitação dele é fácil As pessoas que compraram gostaram O retorno né Aqui do canal foi excelente E agrada Agrada É gostoso Você tem que ver se você gosta de talquim Se você não gosta de talquim fresco Você não vai gostar Aí não vai ser agradável pra você Né Se você quiser bombona Floralzão Aí não vai ser agradável Mas se você gosta de perfumes frescos Talquinhos Elegantes Você vai gostar dele Vai ser bem agradável O seu gosto É isso que você tem que levar em conta Tá bom Um abração Conhecendo o perfume Você vem contar pra gente o que achou Use o cupom do canal Perfume nosso Do junto e maiúsculo Pra você ter o seu desconto lá Tá Abraço Aqui eu vou com o nosso querido Rob Fedorovitch Ah o Rob Nosso cheiroso Cheiroso e sortudo Muito sortudo Gostei da descrição do segundo Pelo site Foi o que mais me chamou a atenção Mês que vem Tem que conhecer todos esses baileiros de Cláudia Obrigado pelo vídeo Cláudia Diva Ah Meu querido Muito obrigada pelo carinho Cláudia tem trazido coisas diferentes Desafiadoras Desafiadoras Coisas assim Que você sabe quando você quer conhecer E você sabe que você consegue usar Lógico quando o clima estiver permitindo Com esse calorão está complicado O calor já é o maior desafio Abraço Viu meu querido Conhecendo você vem contar pra gente Tá Porque Rob é muito fã de Cláudia também Abraço No vídeo Ah Outra coisa linda Sunflowers De Elizabeth Arden Ah Gente Que coisa linda De perfume Ah Maravilhoso E nesse vídeo Eu fiz a comparação Com o Escape De Calvin Klein E com o Lodicei Feminino Que dizem que eles são Que ele é contratipo deles Que é inspirado Que é parecido Hum Até Página 1 e meio Nem até página 2 Até página 1 e meio Vamos ver quem vê Juliana Amei o vídeo Ah minha querida Muito obrigada O Lodicei É meu preferido O melhor perfume Que já senti Mas ele é maravilhoso mesmo Né Nossa Eu tenho um carinho especial por ele Uso há 20 anos já Desde menininha Ah E continue usando E continue uma menininha Né Porque ele é um perfume Marcante Ele não é Não é aquele perfume Que você fala Ah Tem gente que classifica Perfume por idade Né Ele é pra qualquer idade Né Porque tá cheiroso Usar ele Ai Eu vou falar em cheiroso Gente Eu tô Eu tô num cheiro aqui De velouté Que vocês não tem ideia Como tá agradável Ai Esse cheirinho maravilhoso De velouté De Claude Ai que delícia Você tá envolvida em velouté Estou envolvida em velouté Gente E não está batendo uma brisa A brisa Ela abandonou Aqui o litoral de Santa Catarina Pelo menos A nossa parte aqui Ela abandonou Mas tá gostoso Tá mais Sabe Tá menos É intenso E eu estou sentindo Gente Vocês viram tantinho Que eu passei Né E eu tô sentindo aqui Ai maravilha de perfume É Abraço Juliana Seja muito feliz com seu mal de ser Viu Aqui eu venho com a nossa queridíssima Andrezinha Dantas Chipre é meu bem Meu mal Meu vício Desde o início Chipre é meu bem Meu mal Meu vício Desde o início Eita Chipre é maravilhoso E quatro corações Bicota e uma rosa E ela continua Claudinha Que curiosidade Nesse terceiro Chisuis Ela é uma Que ela é das minhas Ela não tem medo Ela vai de cabeça mesmo Mas ele é muito gostoso Viu minha querida Ele é muito A evolução dele É até Eu até risco dizer É mais gostosa Sabe aquele primeiro impacto Do perfume que a gente tem Eu acho que a evolução dele É mais ainda interessante Do que esse primeiro impacto Que a gente tem com ele E a Andressa é desafiadora Ela gosta Ela gosta Ela vai assim Ela vai mesmo Né E ela continua Claudinha Eu tenho o Amber E ele A mostrinha Está aqui nos amados Lindo Madeira maravilhosa Ah que lindo Abraço minha querida O Amber né Nossa gente É muito bom Nossa Enfim Abração No vídeo Top 15 perfumes Que encantam a todos E não incomodam ninguém Ai 15 perfumes Que eu fiz Ah muito bom 15 né gente Pelo menos um ali Você vai gostar Não viu esse vídeo ainda Dá uma olhadinha Porque pelo menos Um dos 15 Vai servir pra você Vamos ver quem veio Ah Lululu Lululu E ela escreveu Red door Red door Ah então Red door Eu tenho até uma certa Eu pra mim Maravilhoso Perfeito Marido Todo mundo Filho Perfeito Mas tem gente Ai minha querida Permita Permita-se Exato Permita-se Conheça É muito bom Compre o uso De 17ml Compre decante Lá no Cláu Que mesmo vende É bom que é de confiança É o que ele faz É o que ele manuseia Com todo o cuidado Que ele tem Gente O ambiente Que ele usa É climatizado Pra isso Vocês não tem ideia Do cuidado Que esse menino Tem com os perfumes Com as obras de arte Que ele faz Então Compre decante dele Mesmo Vocês vão ver Conheçam Porque olha E são perfumes Que você vai assim Ou você vai amar logo De cara Ou vai levar Aquela sabe Aquela coisa Aquele estranhamento Eu gosto Dos estranhamentos Que os estranhamentos Mexem Com a nossa zona De conforto E você vai ampliando O seu leque Que depois você vai gostando Você vai apreciando É muito bom Tentem gente Conheçam Viu Um abraço Minha querida No vídeo Deixa eu ver Uma aguinha Marido Vai falando Enquanto você bebe Eu falo Que a gente pode Chipar Declauque 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 Vamos lá Resenha Luisa Brunet Intensa Ah é outro perfume Que eu quero usar E não consigo Porque tem que usar Em dias frescos Esse tem que ser Gente Ai olha Você pode até usar Numa noite Aqui Que não esteja Tão quente Mas ele não vai Se mostrar tão lindo Como ele é Tem que ser um pouco Mais Mais frio Sim Não digo inverno Mas um outono Que seja um outono Vitaminado Esse nosso Tá anêmico Ah Esse outono nosso Não tá dando certo Com ele não Vamos ter que vitaminar E por aí Que tá feia a coisa É Perfumão Que está saindo de linha Ai é né gente Nossa Será que saiu mesmo Eu não sei Vocês vão saber Vamos ver quem vê Ticateca 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 4210 Oi Claudinha Tudo bem Então né Tudo maravilhoso Vocês vindo conversar Com a gente Fica tudo perfeito É verdade Que ele lembra Que ele lembra O Bacara Rouge Já me perguntaram isso Mas em Em privado Gente do céu Marido até Vocês escutaram Marido até suspirou Cansa né Cansa né Não da Ticateca Não Não da Ticateca Não é isso Viu minha querida Não é isso A Ticateca nunca nos cansa Não Não é isso É que Luísa Brunet Intensa Que lembra O Bacara Rouge Gente já me perguntaram Isso em privado E é assim Gente Gente é um absurdo Não tem nada a ver Não tem nada a ver Pra vocês terem uma ideia Quando lançou esse perfume Foi dito Que ele lembrava E é na linha Do hipnotico Poison Eau de parfum Né Mas não Do eau de toilette Do eau de parfum Porque tem esse lado Incensado Esse lado Não é incenso Mas esse lado Né De fumaça De alguma coisa Que foi torradinha Que ele tem ali Né É Mas nunca Foi falado No Bacara Rouge Não tem nada a ver Gente do céu De onde tiraram Essa similaridade Olha Eu acho que tem que querer muito Ter um Bacara Rouge A preço de Luísa Porque não é possível Não tem nada 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 A ver Nada Minha querida Quem tem um Pode ter o outro São totalmente Diferentes Sabe Ai gente Do céu Foi que nem o marido Fez Sabe A gente faz até assim Ó No vídeo Você não falou isso Né Porque ele não é Não tem Nada 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 Sabe Polo norte E polo sul Totalmente Distantes É a Blitz Nada 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 No disquinho da Blitz Era assim Antes Antes a gente comprava O compacto Então tinha o melhor Sucesso de um lado E o outro Do outro lado Que era uma faixa A cada lado Do disco Porque antes o disco Tinha dois lados Tem gente que nem sabe isso Então você tocava um lado É você não soube me amar Do outro lado era Nada 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 Mais zero Vem coisa da Blitz Mesmo Nada Gente Nada A ver Claudinha 20 mil E mais Muito obrigada Pela torcida Mas não tem nada A ver Viu gente Nada Mesmo Abraço Viu Minha querida Aqui agora A nossa ministra Da economia A nossa flor A nossa flor Que fala Para economizar tudo Menos likes E ela manda Aqui ó O arcade É bem interessante Sua descrição Nunca erra comigo Já foi Para a minha wish list E ela Soquinho no like Quatro soquinhos Ah que lindo Então momento Soquinho no like Momento Soquinho no like Gente É um like Bem socado Bem socado Né Um abraço Minha querida Depois você conta O que você acha Tá É no Ah Naquele Short que eu fiz Do peguei ranço Peguei ranço Ai Como eu peguei ranço Gente Você não tem noção De como eu peguei ranço Eu tava testando Perfume Sendo do mesmo estilo Sempre com a mesma Com a mesma Maneira de manipular As floralidades brancas E eu tava começando A ficar enjoada Mesmo De sentir mais um Mais um Mais um Quero floralidades brancas Mas eu quero De outros aspectos Outras facetas Por favor Aí né Perfumarias Ah Fala sério Então vamos ver Quem vê Ana Ana da Vila Moreira Ana da Vila Moreira Somos duas Se tem flor de flor Se tem flor de laranjeira Na fórmula Eu passo longe Pois é Minha querida Eu gosto Tem perfume com flor de laranjeira Que é muito bom Porém eles estão fazendo Uma flor de laranjeira Tão pesada Tão carregada Sabe Que não tá dando Tá enjoando Ah Enfim né Um abraço Viu minha querida Aqui eu vou com a Michelle Na bem dupla Amo musgo de carvalho Couro E nota de tabaco Nossa Nossa É maravilhoso É maravilhoso Adoro essa turma E um Com toque de uísque Também Com toque buze Ah gente Eu fico assim Maravilhoso Maravilhoso Adoro essas notas também Viu minha querida Um abração Vai aí marido Que é que eu tô atualizando Aqui eu vou com a nossa Pequenina Fabiana Murei Ah pequenininha Pequenininha Nossa Nossa Grande Grande em todos os sentidos Sim Mulheraço Claudinha Amei o corte de cabelo Ficou lindo Nossa Não dou conta Desses perfumes não Muito complexos Beijos Ah tá Um abraço Minha querida É Talvez Quem sabe Será Pode ser Hein Hum Um herão desse Com esses perfumes Diferentes Ah Olha Pode dar jovem Abraço No vídeo Ah Live Lançamento Inspirato Oh Dois perfumes Maravilhosos Gente Coisa linda Quem aproveitou O descontão Hein Olha Que perfumes Maravilhosos Eu diria Até obrigatórios Para quem gosta De perfumes Bem femininos Vamos ver quem Vem O Rob O Rob O Rob Fidorovic Não consegui acompanhar A live Mas vamos assistir Agora Hashtag Chinela Chinelada No Chinelada No Danado Do like É que tá tudo junto Chinelada No danado Do like Que bom Que você veio depois Meu querido Não tem problema A gente sentiu falta De você na live Mas que bom Que você veio depois Um abraço Muito obrigada Pelo carinho Pelo apoio Aqui eu vou com Nossa querida Rab No Beleza Como Rab Cláuque Maravilhoso Tudo que aquele rapaz Faz Maravilhoso Maravilhoso Que talento Que amor Pelo que faz Viu gente Olha Só isso Para explicar Quanta coisa linda E quantos desafios Ele vai vencendo Para poder trazer Essas coisas lindas Lá no site Maravilha Maravilha De menino Nossa Muito talento Muito amor No que faz Como o Julinho diz É muito amor Na causa Abraço Maria Alzener Amo essa marca Só tá faltando O similar Dos perfumes Narciso Rodrigues Forrer Ah Então Mandar pra lá Né Mandar essa 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 Esse seu pedido Pra lá Enquanto isso Temos o do Clauque Temos o do Clauque Que foi Do Clauque Não Ah Do Clauque É maravilhoso Né Ué Não temos O Narciso Rodrigues Sim Maravilhoso Sim Marido Está confundindo Não Temos Enquanto isso Temos o Clauque Temos o Clauque Com essas maravilhas Aqui Narciso Rodrigues Podré Depois tem aquele O Podré Rouge Também Ai gente E tem o Velote Rouge Mas Ai Do que eu falei O Velote Rouge Ele é um pouquinho Mais pra inverno Esse aqui A gente consegue usar Em dias A gente consegue usar Mais vezes ao ano E que cor Coisa de linda De perfume Maravilhoso Maravilhoso Nossa É um veludo líquido Ah Olha lá Vendo do líquido Tá aqui Então depois a gente Manda Manda seu pedido Lá pra inspirar Tu viu Manda pra eles Pra ver se eles Quem sabe Né Eles se Eles se Estimulam aí A fazer também Tanta coisa linda Que eles estão fazendo Né Um abração Aqui eu vou com a nossa Andrezinha Hoje ela tá Tão vestida Claudinha Adivinha Esperando meu âmbore Versão grandinha Chegar Obrigada pela resenha Eu sou a louca Do patchouli Couro madeira Couro mandel É Couro mandel Da Chanel Lembra bem Só amor Três bicotas Vem inverno E mais três bicotas Ai vem inverno Vem olha Gente não tô nem pedindo Inverno Mas tô pedindo Pelo menos um outono Tô pedindo Pelo menos um outono Ah Foi a Lilian Né Nossa vizinha linda Que falou que ia dar Uma refrescada Esses dias Ah mas não deu ainda não Assim Hoje Até agora de pouco Tava calor assim Gente insuportável De repente Começou a dar Uma refrescada É Ficou agora 24 graus Sabe mais De fazer aquele Fresquinho Fresquinho mesmo Até agora Nada Ah Desânimo Abra Até mais E a nossa Andresa Continua Claudinha Passei pra dizer Que tem usado O âmbor Quase diariamente O âmbor É Meu truque é usar Três aquas borrifadas Nas pernas Sim É maravilhoso E oito e meia da manhã Lá vou eu de âmbor Olha Chiquérrima Ambery Oh gente É Porque quando fala Parece que tá falando De uma vez só É ambery Com Y no final Oh gente Que perfume Que perfume maravilhoso Conheçam Conheçam Porque ele é Elegantérrimo Maravilha Abraço Minha querida Monetaca Estou adorando a live Olha Comentou na live Abraço Meu querido Na hora A gente não viu Abração Aqui eu vou com a Cláudia Regina Claudinha Você conhece o perfume da Cláudia Que é inspirado no Musk Therapy Oh Lógico Tem mais É só essa pergunta Ela pergunta Gostaria de saber Entre ele e o da Parfum Ah Então sempre As pessoas sempre me perguntam isso O Musk Therapy do Cláudia É o Início Não É o Infine É o Infine E o da Parfum É o Musk mesmo Então eu já falei Dos dois No canal Né E aquilo que eu sempre falo Eu gosto dos dois Os dois são perfumes Que tem aquela capacidade De chamar atenção Que são Chamativos Que deixa rastros Sem ser Assim Pé na porta Sem ser Eles são educados Elegantes Porém Eu prefiro Agora vai no gosto Pessoal Eu prefiro Do Cláudia Tanto é Que é um dos meus perfumes Preferidos Junto com o Kisses É o meus preferidos Do Cláudia Esses dois Porque eles são Maravilhosos No meu gosto pessoal O do Cláudia Ficou mais redondinho Ficou mais completo Ficou mais bem feito Porém O da Parfum É maravilhoso Também Gente Só que eu sinto Na minha pele Uma nota Mais pungente Que o do Cláudia Eu não sinto É um pouquinho Mais Mais harmonioso Mas isso é questão De pele E de gosto pessoal Viu Então Qualquer um dos dois Que você comprar Você vai estar Com perfumes Lindos Lindos Que vai receber elogio Aí vai do seu gostinho Pessoal Tá bom Um abraço Aqui eu vou com Ah não Você que vai Eu acabei de fazer A Cláudia Regina Agora é contigo A Dani Luana Quero esse Rose Sentiel Ai minha querida Coisa linda Ela mandou Três corações Eita Vou querer os dois Aniversariante Né Pois é Pode querer os dois Minha querida São maravilhosos Eu aconselho As pessoas A conhecerem Eu acho Os dois perfumes Assim Sabe aqueles Sabe Que você tem que ter Ai gente Eu gosto Gosto desses dois Nossa Maravilhosa Um abraço Viu minha querida Aqui eu vou Com Kit Carson Kit Carson Vamos ao Kit Compôs o imortal Adoniram Barbosa Opa Respeito Total Saudosa Maloca Maloca Querida Casa Cláudia Traz fragrâncias Pra alegrar A nossa vida Olha Alegrar Deixar Elegante Deixar Uma pessoa Marcante Diferente Outro nível Né Saudosa Maloca Maloca Querida De onde nós Passemos Os dias felizes De nossa vida Muito bom Aí abraços Like resolvido E é muito talento E é muito talento Envolvido É muito talento Envolvido Gente Não tem como Não falar Desse menino Sem falar Em talento Não tem como Viu Ai que lindo Um abraço Kit Andrani Evas Bom sábado Bom sábado Abraço Abraço Pra todos E mandou carinha Feliz E coração Então ele falou Ontem não tivemos Vídeo no canal Ai a gente Estava assim Sabe Eu não estava Muito na vibe Não estava Mesmo na vibe Não foi problema Técnico Foi problema Humano Aqui mesmo Mas hoje a gente Veio Já tem os Asas da semana E agora Claudinha Também Pra gente começar Essa semana Lá em cima Né Um abraço Viu meu querido Aqui eu finalizei Aqui tem Kit Carson Nossa Hoje é dia Ah vai pedindo Um like Que eu vou lendo Marisa Isso Like pessoal Que é muito importante Chinelada Tamancada Isso No rabo de arraia No like Rabo de arraia Vamos lá Kit Carson O que foi? Redondico Redondaco Redondico Redondaco Descontaço Despirata Abraços Like no ponto E Claudinha No desconto Muito bom Vai ser redondico Redondaco Quando eu era pequena Tinha um Que é o que é Redondico Redondaco Mas eu não lembro O resto Gente Não lembro Não tem fundo Nem buraco Era isso Era isso Que é o que é Redondico Redondaco Não tem fundo Nem buraco Não sei Eu não lembro Ai que legal Kit Nossa Mas isso é antigo Abraço Meu querido Acabou aí Então marido Acabamos Então vamos parando Por aqui Desejando a todo mundo Uma semana maravilhosa De muita disposição De muita vontade De menos calor Ai eu não estou nem pedindo frio Estou pedindo menos calor Por favor Ai vamos lá E que todo mundo esteja aí Uma semana do jeito Que sempre quis Do jeito que está pedindo Que está precisando Um abração Para todo mundo E até o próximo vídeo Do canal Perfume nosso De cada dia